Fá! Segunda! Vamos lá! Segunda! 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 Pensar em voltar nunca mais E não adiantar o outro lado de nós A vida de você é bom demais É bom demais, ó, eu sei Pensar em voltar nunca mais Pensar em voltar nunca mais E não adiantar o outro lado de nós A vida de você é bom demais É bom demais, é bom demais E não adiantar o outro lado de nós